E aí galera, tudo bem? Resolvi colocar um vídeo bem rapidinho para aqueles que voam Falcon BMS 4.33 Nesse site aqui tem uma atualização de um teatro novo que eu já havia postado alguma informação no nosso canal Sobre o teatro do Báltico Ele fez uma nova atualização, mas como ele ainda é beta, ele está tendo um probleminha Por isso eu vou mostrar para vocês o que é Deixa eu carregar a missão rapidinho aqui Teatro do Báltico Tem umas pontes de concreto Deixa eu mostrar aqui, bem rapidinho Ponte de concreto Deixa eu ver aqui Deixa eu só carregar aqui Tem umas pontes de concreto aqui dentro desse teatro que elas são indestrutíveis Vou mostrar para vocês Justamente essa ponte aqui Deixa eu ver aqui Infraestrutura Essa aqui não em particular, mas qualquer uma que tenha essa cara aqui Você quer ver? Cadê ela? Essas pontes aqui Essas pontes de concreto aqui Eu não estou conseguindo destruir elas O objetivo desse vídeo É para aqueles que voam o Falcon BMS Poderia fazer um teste aí Para ver se vocês conseguem destruir essas pontes Eu estou usando Bombas de penetração para concreto Que é a No caso aqui Eu estou usando Para você ter uma ideia Eu estou usando 4 4 GBU 24A E nem ranha-ponte Parceiro Nem ranha-ponte A coisa que está feia Como O teatro é De beta Eu estou achando que o problema é o teatro Mas se alguém já tem ele instalado E está funcionando de boa Com certeza o problema aqui é comigo Por isso eu peço para aqueles que tem o Falcon BMS Faça um teste nesse teatro aí Instala ele Beleza Ele é bonzinho Bonitinho E faz um teste Para ver se você consegue destruir essas pontes Porque essas pontes Meu Deus do céu Eu já fiz com bomba de GPS Nada Já fiz com bomba laser Nada Nem ranha-ponte Veja bem Eu estou usando Nessa configuração aqui 4 bombas GBU 24A 4 E ainda não consegui Nem ranhar-ponte Eu estou achando Que o defeito é do Do teatro Como ele ainda é beta Deve ser por isso Então Para aqueles que já tem ele instalado Dá uma olhada para nós Aqui Vou fazer um teste rapidinho Aqui Só para vocês verem Aí GBU 24 Isso aqui atravessa qualquer coisa Deixa eu carregar a missão rapidinho Aqui Para vocês verem Que ali a corrida já está no final Coisa rápida Quer ver? Espera aí Espera aí Beleza Só linhadíssimos Só linhadíssimos Aqui eu tenho 4 GBU Ou 24 Eu vou lançar as 4 ao mesmo tempo Vou dar uma distância entre elas De mais ou menos Vou colocar 20 pés Beleza 45 milhas Rapidinho aqui Vamos ligar Ligar o laser Que são bombas laser Vamos configurar o laser Aqui para combate Bom pessoal Como eu estava explicando O objetivo do vídeo aqui É para vocês Dar uma olhada aí Para aqueles que tem instalado Este teatro Para ver se o problema É comigo Ou se é com o teatro Porque Calma aí amigão Porque Essas pontes de concreto Dentro deste teatro Aqui Elas são indestrutíveis Vou carregar o nosso laser Aqui só para a gente ver Beleza Está alinhando ali Essas pontes São indestrutíveis Por isso Eu peço Para aqueles Que tenham Este teatro Estralado Faz um teste Para ver se vocês Conseguem destruir Estas pontes Como este teatro É beta E ainda tem Muita coisa Ainda para Para ser resolvido Nele Estou acreditando Que é isso Eu já testei Ele em ponte Em cima d'água Funciona de boa Mas estas pontes Ficam dentro das cidades Ou sobre terra A bomba nem ranha elas Pode Sacanagem Beleza Beleza A ponte ali Está para ver E aí Vamos lá. Vamos lá. Beleza Esse aqui é só pra mim Só pra eu dar umaiada depois Só fazer uma gravação aqui Vamos fazer o teste Contras pontes indestrutíveis 4GBU 24 Pra atravessar aquela ponte E não sobrar nada Essas pontinhas Não quer ser destruída Nem a pau Tá caindo rapidinho aqui pessoal Só pra vocês derem uma olhada Então para aqueles que tem esse teatro Esse teatro do Baltic Por favor Faça um teste aí Dê suas opiniões Essas pontes aqui Eu não estou conseguindo destruir Eu quero saber o que é Se o problema é comigo Ou se o problema é com Esse novo teatro Como ele é beta Pode estar com alguns probleminhas Porque as nossas amiguinhas Já vai descer Ele está configurado como ARIO Nosso laser Então ele vai acertar em cima Não é questão de acertar não Beleza Vai descer 4GBU 24 Ok Tudo ok Vai descer 4 bombas Já já Rapidinho Beleza Beleza Ok 4 bombas Descendo 20 segundos 18 segundos O laser vai ligar Aí Vai acertar em cima Laser ligado 10 segundos Vamos dar uma olhada Nessa Aqui As pontes Indestrutíveis Senhores Ó Nossa Que efeito Gostei dessa Com 4 bombas E a porcaria Da ponte Nada Você já viu essa É É É Os famosos Teatros Do Báltico Teatro Muito bonitinho Muito gráfico Bonito E você não consegue Destruir uma ponte Zinha É Uma vergonha Fazer o que Né É isso aí Pessoal Para aqueles que tem Esse teatro Faz um teste Para nós E ver o que Que é que vocês conseguem E até agora Eu nada Nem risquei a ponte Valeu Dá uma postada No vídeo aí Fazendo favor Fui